Mais uma partida aqui, Rubens e Raimundo, Raimundo e Rubens Cada um pior que o outro Ei, cada um mais ruim que o outro Olha, os caras vão ali em bola Outra aí, Baito Outra aí, Baito Aí, Baito Aí, Baito Aí, Baito Aí, Baito É isso, Raimundo Arrochou Arrochou aí, ó Deu uma perna no Rubens aí Aí, parou Arrochou aí, Baito Errou Errou Não morreu Não morreu É a rocinha da boca, né? Baito É a ver Pode ser que não É a ver 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 Qual a ver Tchau, tchau, tchau. E aí, filho? Ah, Raimundo! Matou! Matou! A bola que eu batei ali no meio... ... 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 Olha a outra aí, que tá caindo, ó. A batida da rede. Aqui tá bombando. Você vai perder mais um. Não vai perder não! Não vai perder não, gente. Pelo jeito, não é aquela não, hein? É pelo jeito, né? A bola boa daquela, pô. É a bola daquela. É o ali, é o ali. Olha aí, pô. Olha aí, pô. Tá batando, filho. Cagado, cagado. Cagado de trabalho. Eu odeio de amigo. É isso. Tá perdido. Não, não é sério. Não, não é sério. Não, não é sério. Verdade, né? É isso. É de qualidade, né? É de qualidade, né? Raimundão, Raimundão. Entrega. Tô bem, mano. 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 Tô bem. Tô bem. Não, 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 não. Não, 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 não.